tchau 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 t Galada É, com a gala quente The end A galada final A terceira e a última É isso aí A última porra Musashi Miyamoto Vagabonde, caminho da alma Aqui já temos um spoiler que ele morreu Ou não, ele só ficou velho Ah, mas supostamente Ah, o CPR não morreu Porque não teve final, vagabonde Não? Ainda não teve final Lembra que o autor, ele não terminou ainda Porque eu acho que a rapaziada falou que Ele teve uma trava De criatividade Ah, é ele? Eu acho que é ele Ele prefere não terminar por agora Eu sabia disso, mas não sabia que era ele Se eu não me engano é ele O chat vai bloqueio criativo, exatamente Então ele não morreu, por enquanto Por enquanto Mas enfim Nós sabemos mais ou menos a história dele Porque nós escutamos muito essa música Principalmente a primeira Caminho da morte, não vou negar Tá muito abaixo da primeira No meu ponto de vista Ainda é boa Só que a primeira é muito boa Enfim, bora ver essa aqui A galada ancestral Bora lá então? Esse aqui vai pra capa, tá? A galada final Opa, Marquinha aqui Tô passando pra avisar que dia 28 de junho Eu e o Aninho vamos fazer nosso primeiro show lá em São Paulo Os ingresos são limitados e já estão todos aqui na descrição Corre aí Acabou bem assim, né? Acabou bem assim, né? Onde eu me meti São 70 homens contra mim Não posso permitir que ataquem todos ao mesmo tempo 70 vezes farei uma luta ao contra-amor Será um processo lento Os espaldas é diferente Olhando a minha volta agora eu me pergunto Quanto será que eu acabei de matar? Se concentre, pois é mata pra ver 70 homens que tão querendo o meu fim Se eu mato e seu líder, por que é pro sim? Porque se você cura a morte, escapar dele não pode Sempre aparece mais um, não importa o quanto eu goste De um buru, um finaliza E o lado, a mostra o caminho Que eu vou fazer tudo o que você manda Cada passo me aproximo De mim não se aproxima E não serei obrigado a te matar Então por que se aproximo? Pelo visto é o ciclo E estou preso e não consigo escapar Seguindo o caminho da Espanha Pelo visto é o ciclo De um caminho, de um caminho Para um sete milhão Pelo visto é o ciclo Mas não controlo o mundo O caminho da água De um vagabundo E o lugar Ilumina O que é ser forte e te pregunto? Você vai saber Quando se tornar um 70 homens que tão querendo o mundo Eu achei que ele ia falar alguma parada com a mente No refrão Não, ele só pediu para iluminar Mas não o que? Não, porque tipo Na primeira ele fala para iluminar a mente dele Na segunda ele fala que a mente dele está nublada A segunda, né? É, agora eu achei que ele ia falar Muitos com a mente de novo Sei lá Minha mente dominou Minha mente está Belly gold Sei lá Belly gold Se tornaram 70 homens matem Tanto sangue virou lama Tanto corpo que perdi No meio a minha katana E eu vou sumir E tu me mate E o último suspiro deles Acorda, acorda Tá quiso Você matou todos seres Realmente sobrevive Enquanto eu 70 Ou aquela luta Foi só um sonho Eu quero ser forte Mas pra quê? Mundo todo Saber o meu nome E eu acho que isso Olha os caras que vieram atrás dele, pô! Eu tenho que parar, devo mesmo agradecer, não sei se quero, se eu não quero, mais uma coisa parecia. Parece que eu cheguei longe, não é seu maldito longe, foi por isso que eu lutei em braço, sou um vício sob o sol. Então também existem outros invencíveis, continuo ao paramos a gente se decidir. Já é tarde demais pra voltar, então vou continuar, na terra eu traz um círculo, recomendo não passar. Se passar eu vou ter que cortar, porque então continuo a atacar, então vão logo embora, essa perna inútil não os perseguirá. Então por que eu não vou embora, não é fácil ler, é com esse ego, todos querem ser admirados, e eu sigo com medo da minha perna. Eu acho que eu não sou capaz, não sou o mesmo homem lá de trás, me ensinam ensinamentos feis, tenta só sorrir um pouco mais. Se eles voam, eu vou girar mais forte, mas acho que ele não é pra tanto, é iminente o combate até a morte, luta que os livros vão tá contando. Eu te estou jura, qual é meu nome? Moçada, Takezu. Caraca, muita mudança. Porque, se não me engano, na primeira música ele fala sobre isso, né? Que Takezu, foi morto, está morto, agora a música Me Amoto, alguma coisa assim, não? E agora é voltar a ser o Takezu. É, eu não sei, mas realmente quando ele falou na outra música, se não me engano, do Takezu, realmente apareceu uma pessoa morta, tá ligado? Então eu não sei se é uma pessoa que ele conhecia e agora ele tomou o nome. Não sei se é o Eli Antigo. É, não sei agora. Caraca! 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 Achei que ele ia falar que ser forte não é nada mais que uma palavra. Porque é aquela parada de invencível, né? É uma palavra, nada mais que isso. Pô, que tipo, a caralho tá mandando a música nesse final. E massa, tipo, ele meio que abandonou, tá ligado? Depois de ele ter iluminado a mente dele, ter encontrado o objetivo e tudo. É, tipo, desistiu dessa parada de... Pode ter uma coisa da música. Musashi Miyamoto e o caminho da inchada. Porque agora ele virou um... Um capinador de lote. Um fazendeiro. Bom, muito foda. Eu acho que vagabundo deve ter uma história muito legalzinha sobre essa parada, tá ligado? É uma forma mais bruta de uma pessoa amadurecer. É. Matando 70 homens e tal, né? Tipo, é uma forma mais bruta, né? Destruindo 70 famílias, mas tá bom, né? É. Vai fazer o quê? Mas parece que vagabundo tem uma mensagem muito bonita mesmo. Você já pararam pra pensar, tipo, que talvez o seu pai, o seu irmão, o seu tio teve que morrer pra ele amadurecer? Porra, caralho. Que bosta, né? É uma merda, né? Eu vou matar esse cara. Por isso que sempre tinha gente vindo atrás de matar ele. É justo. É, enfim. A baseada, eu gostei muito da música. Essa trilogia pra mim é magnífica. Eu gostei mais dessa música. Top 3. Pra mim, Caminho da Espada, Caminho da Alma e Caminho da Morte. Musicalmente falando. Justo. É a que eu mais gosto. Ou a trilha sonora dessa música. Eu tenho que escutar mais dessas. A trilha sonora. O instrumental dessa música tá muito boa. Todas do Musashi é muito boa, né? Puxa mais pra aquela flautinha. Muito delicinha. Enfim. Marquinhos, parabéns. Trilogia magnífica. Vamos deixar o vídeo original aí na descrição. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vamos deixar aqui, ó. Último vídeo. Aqui pra você se inscrever. Musashi, minha moto, Caminho da escola. O que que você... Já foi, meu filho? Não se esqueça. Você vai se inscrever? Não. Não.